Olá amigo, seja bem-vindo a mais uma aventura, olha que casa bonita, casona bem antiga, bonitona né, diferente, essa casa aí tá há 10 anos desativada já, ninguém mora nela. Essa casa ela foi construída em meados de 1940 por aí e quem morava antigamente aqui era a família Herbert, no final ali só morava aqui então só a viúva Cida, o seu Alfredo que era o esposo dela já tinha falecido e eles venderam a casa daí então para o seu José Abílio e dona Dulce Luisa. Que são os proprietários dessa casa hoje né, o seu Elton que é o filho né, Antônio Rudin que me deu a permissão para mim fazer o vídeo dessa casa aí, então ela foi construída em 1940 e ela tá há 10 anos desativada, ninguém mora nela mais. Pensou numa casa bonita, tava olhando aqui no lado ó, tem um mais perto aqui ó, aqui, eu gosto de mostrar mais detalhes da volta da casa por causa do interior e tudo mais, ó galinha de boa. Aqui ó, aqui ó, tem uma roda, tem duas na verdade, três, uma aqui né, e as outras duas aqui ó, isso aqui era um provavelmente um engenho antigo que tinha aqui né, de moer a cana e fazer o melado. Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, olha como é que era longe da casa né, não sei se talvez tinha outra casa aqui né, talvez lá era sala e quartos e a cozinha era aqui antigamente, pode ser né, eu não perguntei pra eles. Mas aqui tipo, a casa fica distante aqui do forno ó, meu forno que eles faziam as deliciosas, bolachinha, fim do ano e pão e cuca. Agora tá assim a situação, impressionante né, o tempo vai passando, olha que casa, esses detalhes dessa casa aqui é muito bonito. Ali na frente tem a beira ali que eu quero mostrar que é bem legal também, mas eu vou mostrar na parte de baixo dela aqui também, pra você. Dá pra ver, dá pra ver que ela foi construída somente com tijolos e o barro e as madeiras entrelaçadas. Ah galo velho, olha aqui embaixo tem umas pedras, vão ver aqui no porão, olha a altura disso ó, a pilha de pedra que eles fizeram aqui e duas pilhas de pedra ali. Deixa eu fazer a volta por aqui, pra garantir aqui ó, uma visibilidade melhor, olha, na parte de baixo da casa. Olha isso, eu acho que é utilizado pras criação, as criação tem talvez um lugar né, pra se esconder aqui hoje. Legal né, essas pedras né, uma coisa bem... A estrutura assim, quando olha essas estruturas assim de pedra ó, parece mesmo quando lá pra banda de Roma pra lá né, impressionante. Gente, o tempo tá meio fosco hoje, tá meio garoando. Só que dá pra olhar, nossa tá muito barro ali pra mãe, se dá pra ir por aqui. As estradas hoje tem, não sei se vai dar pra gente olhar ali, tem muito barro, nossa as estradas estão muito barrentas. Acho que não vai dar pra ver lá embaixo, do porão. Tá todo, olha só a situação aqui, como que vai chegar aqui ó, pra conseguir olhar ali. Então a gente vai passar. A parte de cima, olha lá pra olhar então. As estradas, como eu tava comentando, as estradas estão muito barro, mas a lateral do carro tá toda embareada. Olha aqui, o rebolo. Imagina como era utilizado isso aqui. Olha as taipas de pé, ó que bonito isso aqui né. Impressionante. Muito legal, é um diferente. Incrível. Os cupinzinhos, vai então fazendo a festa já. Gosto pra deixar a porta aqui. Aí, ela vem, bate aqui. E fica aberto, que nem tá aqui. Olha só a fechadura disso, nossa. Eee, fechadura hein. Esse ferro aqui ó. Doideira. Estamos aqui na frente da casa então, pé de bergamota aqui. Isso aqui que eu comentei ó, que é muito legal ó. Os detalhes que eles faziam. Imagine naquela época, que nem hoje, tem fresa, tem um monte de máquina. Um monte de máquina né, que dá pra fazer os cortes né. Mas se tu analisar aqui na época, não tinha nada disso e eles faziam assim mesmo. Impressionante isso aqui. Vamos embora aqui então. Vou assoar e dá pra ver que... Tá bem feito aqui o assoalho ainda. Ó, tem uns panos amarados ali dentro. Nossa, o assoalho dela tá muito bom ainda. Na verdade ela tá bem inteira, ainda não tá tão. Não é porque que amararam esses... Cobertor, é uma manta, sei lá. Doideira, por que que amararam hein. Sei lá. Aqui tem uma chaleira. Aqui a porta do fundo. É, provavelmente tinha. Olha aí, abre aqui e vai lá onde que a gente tava. Lá fora. É aqui, tinha uma outra parte né. Em cima disso aqui. Outra parte da casa. Vamos ver aqui. Nossa, olha como é que é bruto isso aqui, viu. Olha o assoalho disso. Ou essas madeiras aqui ó. Que o pessoal usa, utiliza pra fazer móveis, essas coisas. Isso aí dura muitos anos ainda. O ropeiro antigo né, também. Bem legal isso aqui. Aqui tem várias roupas ainda. Deixaram. O regador. Umas caixas. Com roupa aí. Parece que colocaram tudo no saco as roupas e deixaram aí. Nossa, achei ali isso. Penso no... Será que dá pra subir lá em cima no sótão? Pode ser, vamos ver no outro quarto lá. Olha isso aqui ó. Mishari. Olha que parede. Incrível isso aqui. Olha a parede. Madeira de... Provavelmente de araucária. Vamos ver o que dá pra entrar aqui. É, acho que dá aqui. Aqui é outro quarto. Ah, tem uma banca aqui ó. Ah, essa banca aí deve ser antiga. Parece uma pia né. Como fosse uma pia, mas eu acredito que não era. É diferente aqui em cima. Mas ela é parecida né. Como fosse uma pia e aqui onde caísse a água. Mas eu acho que não é não. Toda de madeira. Legal isso aqui. As gavetas. Olha o puxador aqui. Dá pra ver que é antiga. Não é nova não. É toda de madeira né. Pra ver que é antiga isso aí. Aqui já tem outro cabidezinho. Provavelmente aqui nesse lugar. O único que a gente tava era o quarto antigamente. Tem o que que é isso aqui? É um saco de cimento. Um saco de cimento. Outras garrafas ali. E aqui. Oh, vai dar pra subir no sótão. Capaz que não né. Ih. Tá bem inteira essa escada ainda. Olha. Tu vê tantos anos né. Eles mais ou menos uns 80, 90 anos atrás foi construída essa casa. Pra você ter uma ideia. Então. Entendemos aqui que ela é. Que é uma casa bem antiga né. Ela com certeza deveria ter outra casa no lado dessa. Que era a cozinha da casa. E eu acredito que aqui. Nessa parte aqui. Era a sala e os quartos. Só que a outra parte foi destruída já. Imagina quanto tempo já. Provavelmente se destruiu há muito tempo. Olha essa vareta no meio aqui que eles faziam. Pra... Pra segurar estável né. Impressionante isso aqui. Legal mesmo. Uma caixa de sapato aqui. Olha só a caixa. Aqui já está sucumbindo. Ele falou que tinha... Estava dando goteira mesmo. Olha aqui. Na casa. Dá pra ver que ali já está ficando úmido. E dá dó mesmo de deixar isso aqui se perder assim. Incrível. Que lugar show. Casona bem antiga. Imagina. Aqui foi onde começou todas as coisas no Rio Grande. Os primórdios. Começaram nessas casas aqui. As janelas. As janelas aqui normalmente. Elas são de vidro colorido. Mas essa aqui é transparente o vidro. E dá pra ver que bem aqui estava o fogão deles. Porque tem o buraco aqui ó. Que ia lá pra fora o cano. Olha a fechadura disso aqui. Que impressionante ó. Era um capricho né. Que incrível. Muito diferente. Deixa eu encostar essa... Essa porta aqui. Foi eu que abri. E lugar bonito aqui. Bem no interiorzão também sabe. Muito show aqui. Boa. Encostar essa porta aqui também. Olha só a fechadura disso também. Olha que bruta. Não tem abrir uma porta dessa. Né. Bem difícil. Olha o que tu faz aqui ó. Uma raiole de tamanho da chave. Com certeza muito difícil. Chapona de pedra. Bem no interiorzão ó. Você vê plantação. Lá em cima tem os... Os eucaliptos. Passarinho cantando. Pé de camélia bem grande. Deve ser bem antigo isso aqui pelo tamanho dele. Incrível. Incrível. Alguns tijolos. Incrível né. Show de bola. Olha só. Olha o barro que tá isso aqui ó. Isso aqui tá assim na estrada. Vou até mostrar a estrada ali pra você ter uma ideia. Até vou comentar com eles. Acho que eles não sabem disso ó. Mas o choque ele... Ele estourou ali ó. E tá batendo aqui no chão. Proteger as criações. Olha como é que tá a estrada ó. Estrada de chão. Olha isso aqui como é que tá ó. Tá um lodo. Incrível. Isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E até o próximo. Simbora. Tchau.